Galera, hoje a gente vai estar aqui fazendo um vídeo, eu vou mostrar aqui um conteúdo para alinhar a sinuca, deixar ela no nível, já com os pés que eu adaptei aqui, fiz material reciclado de oficina de moto, que usa bucha da balança da 99, usa também uma barra de rosca e também eu cortei uma balança de uma moto, mas pode ser qualquer ferro, eu vou mostrar a vocês passo a passo, vou tirar aqui da sinuca, minha filha, tem como vir aqui? Tem. Ó, mostra aqui embaixo aqui o pé, o jeito que tá aqui, que eu coloquei, ó, aqui tem uma barra de rosca, entendeu? Eu vou dar um pausa aí para nós tirar ela aqui, vai, para nós tirar. Eu vou dar uma dica para vocês, vou passar passo a passo de como fazer, vou mostrar a sinuca funcionando, minha filha vai gravar aqui agora. Sim, galera, mas antes de tudo, já vai deixando o seu like aí e se inscrevendo aqui no canal, porque se não for assim, aí a gente fica sem graça, né, galerinha? E começando aqui, esse é o meu, esse é o seu, é o nosso canal, galera. Se inscrevendo aí no canal, galera, e é isso aí, tamo junto misturando, a gente vai trazer, melhor enquanto a gente vai trazer vídeo nesse, nesse... A gente vai voltar aos conteúdos depois, tá, gente? Valeu. E a gente, bora pro vídeo. Ó, galera, voltando com o vídeo, tá aqui já o pezinho, ó. Vou mostrar a vocês passo a passo, é, aqui, ó, já tá, esse daqui já tá pronto, que eu já coloquei no lugar, ó. Aqui é uma balança de moto, pode ser qualquer outro, qualquer outro ferro que der certo aqui, ó, que é para ele apoiar aqui no chão, ó, tá vendo? Que é para ele apoiar aqui no chão, ó, ó, tá entendendo? Para ele apoiar aqui no chão, aqui eu peguei uma pó, ó, uma barra de rosca, eu vou pegar o material ali nesse instante para mostrar a vocês passo a passo como é que faz, ó. Peguei uma barra de rosca, aí aqui, ó, um rolamento, rolamento pode ser 6604 ou pode ser 6361, qualquer um. É só soldar aqui com a máquina de soldar, ó, dá uns pontezinhos aqui, ó, dá uns pontezinhos aqui arrodeando para a porca ficar importante você já soldar com o parafuso no lugar, quando você for soldar, você coloca uma porca aqui de um lado e a outra porca do lado e arrocha e aperta aqui, entendeu? Aí solda só de um lado, aí depois a outra desenrosca e tira, entendeu? Aí aqui, ó, é para entrar lá dentro. Aí eu fiz outra peça lá que eu vou ensinar agora nesse instante como é que é. Dá um pausa aí, minha filha, para me pegar ali o material. Dá um pausa aqui. Galera, voltando com o vídeo aí, ó, eu fui pegar o material ali para você ver aqui, ó, uma barra de rosca, tá vendo aqui, ó, o tamanho dela, o tamanho da barra de rosca, ó, ela é 4 centímetros, ó, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é, na média de 5 centímetros e meio, essa barra aqui, ó, essa barra de rosca é onde você vai cortar. Aí aqui uma peça dessa que é de uma balança, velho, aí você corta ela aqui no meio, ó, com a lixadeira ou com a serra, corta ela aqui no meio e tira esses negócios aqui, aí já coloca, aqui é para colocar na sinuca lá no pé, ó, que tem um negócio enfiado lá dentro. Aqui, ó, você vai soldando no meio, ali eu já aproveitei o buraco da balança velha que tinha, já soldei a porta no meio para poder ela apoiar no pé da sinuca. Aqui você vai bater assim, ó, isso aqui depois que está soldado, você bate ela por um buraco no pé da sinuca e coloca ela para ficar aqui, ó, entendeu? Porque é para na hora que vir isso aqui, ó, entrar aqui por dentro, entendeu? Que o parafuso vai ficar assim, ó, entendeu? Vai ficar aqui dentro. E esse, essa barra de rosca vai entrar aqui, entendeu? Ó, desse jeito. No caso aqui ela vai perfurar aqui por baixo que aqui vai estar cortado, né? Aí aqui você vai e coloca o parafuso aqui que é para poder, na hora de regular, ó, essa porca está errada. Vou colocar ela aqui do jeito certo, que é para você, assim, ó, essa porca vai ficar para baixo. Aí quando estiver lá, quando estiver na sinuca lá, ó, isso está aqui, vai ser por cima aqui e isso aqui vai descer e encostar aqui, ó. Aqui você só vai pegar a chave e regular a altura, ó. Aí você regular a altura que você quiser, ó. Quanto mais você desce, mais a sinuca desce. Se você enroscar a rosca, a sinuca vai subir. Aqui, ó, o jeito que eu estava falando para soldar, é desse jeito, ó, para soldar. Ó, selic, ó, aqui você coloca o rolamento, ó, coloca outra porca por baixo, pronto. Aí você vem aqui, ó, a máquina de soldar e ponteia ele aqui só na parte do meio do rolamento, ó, para não colar nas esferas. É ideal sendo essa tampinha no rolamento, ó, está vendo essa tampinha de plástico aí, ó. Aí você solda do lado da tampinha que é para poder a solda não pegar, que é para o rolamento ficar rodando. Agora você vai ponteia aqui com a máquina de solda, ó, ponteia assim, ó, com a máquina de solda aqui, ó. Aí pronto, a porca vai ficar soldada aqui, ó. Aí você depois só é remover e a porca vai ficar pregada no rolamento, entendeu? A medida que eu já disse a vocês é 5, é 5 centímetros. Aí essa outra peça ali você mede por um pedaço da sinuca embaixo e pronto. E aqui, ó, depois que tem rebatido você fura o buraco na sinuca e é só bater aqui. Já soldado aqui, entendeu? E é isso aí, galera. Isso foi mais um vídeo do canal, do canal Chico Imperador aí. E é, vamos se inscrevendo aí no canal, deixando o like aí. Quem puder ser meu membro para me ajudar aí também. Que Deus abençoe cada um. Tchau e obrigada. Tchau.